Nesta segunda-feira, a Avenida Gil Martins ficará interditada do lado direito da via entre a Avenida Miguel Rosa e a Rua Joca Brochado, no sentido oeste-leste. E o uso da faixa exclusiva dos ônibus está autorizado para o passeio de veículos particulares. Isso porque o evento de abertura do G20 será realizado no prédio da Federação das Indústrias do Piauí, a FIEP. Já entre os dias 21 e 24, o Centro de Convenções de Teresina vai sediar as demais atividades do evento. Nesse caso, as duas faixas da direita, no sentido norte-sul da Avenida Marechal Castelo Branco, estarão fechadas para o passeio de carros particulares, sendo autorizado apenas o desembarque daqueles que irão participar das reuniões do G20. De acordo com a S-Trans, cerca de 30 agentes estarão fazendo o controle do local.